Minha evolução nessa sociedade. Ora, também a lei, que voltou até a catequia 90 e tal, até se foi, PSAT, que foi a nome do PSAT, e a canária bem importante, e a demanda organização, jovem, sira, a cumprida e a capacidade, a presidência física, onde a mulher, pela equipe, pelas imórias, que ela contribuiu para a cidade. A capacidade é importante, agora, não sei se é o que esse imórias, nem importante, mas, antes, ainda voltou a ir ao processo de rascar minha, para ir ao... Não é que aquela que está lá, ainda lá, agora, vocês são atendentes, mas, agora, contribuiu para o rascar, ainda tem uma base, curumas, mas, antes, ainda voltou a dizer, não é, não vai, ela caiu a bolas deles, não sei o que é? Mas, agora, aqui é importante, que ela fala. Também ainda, até que está, busso no fato, isso parte do governo, e é busso, que até, porra, não, ainda, até. Lá, ainda, ela, sendo, a não ser serviço, uma organização ser voto, e busso vai, ainda, voltou a ser voto, dentro do povo, toma a estrutura do Simão Baltazar, o Omedo de Siravoto, há também, enquanto, rascar, quando você está, o governo, e conquista fale, amor e fila fale, na amor e conexão dessa terra. Hoje, quando você pretende, você vai ficarmos muito. Não, ainda, não, nada, não, nada, 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 nada. Ela se tem muito grande para a gente. Ela ainda no escuta, ela não faz parte da minha liberdade. Ela está atada com os céus, não faz parte da minha liberdade. Você deve ter uma bomba de negros e atos do ね, e depois de todos os senhores. Não, não tem nada. Se você quer dizer que é uma liberdade, quer dizer que não é uma liberdade, não é uma liberdade, não é uma liberdade. Estão com raça, força, potente e direi bem forte. Quando ela se tem de forte, não significa que é um grande único. Tem que ser agressivo. Para agressivo, ele está a tratar o que ele não usa. Ele está a procurar, disse... Com licença, com licença... Ele está lá na OE. Ele está lá na OE. Para o momento, ele não vale. Ele está a minha maneira, ele é efetivo, ele é jeito, ele é style. Ele não tem de ser a língua do mundo. Agora, só que ele está no teu comunão, ele precisa de desenvolvimento. Ele precisa de uma forma moderada, ele é um apelo de água. Ele tem que atuar a filosofia. Ele tem que aprender. Durante o outro, ele vai aprender. Ele não vai ter a economia inteira. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender. É uma estrutura, e uma estrutura, ele tem que aprender. Ele tem que aprender. E termos que ele Southwesternol, ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Ele tenha me aprender. Ele está dando muito tempo. Ele tem que aprender. Eu sou um membro do PENSA-FRE, que não é fora da Rússia, atividade esportiva dentro, mas eu contribuímos uma atividade econômica, contribuição e investimento. PENSA-FRE é organizado. Cada membro, por exemplo, o fundo 3 dólares por mês, e virá um. O fundo nem bem gira, para pegar investimentos, e apoio bem-vindos, e dinheiro de gerais, agradecemos agora para o central. É a mensagem que vem nesse primeiro início. E ainda falamos, foi a minha discute, antes da mãe, a turma só e a outra da estatuta, mas tem que ser reflete, defesa da pátria, dever civil e cuida, dever patriarca e cuida, o PENSA-FRE, que não vai ser dinheiro. A tecnatura, que pode ser o meu estatuto. Terceiro, se eu já estávamos para cá, melhorar a tua patria, qualquer organização, que acabou, sempre tem desafios, e não vai ser o meu estatuto. O que é isso? O que é isso? Se eu já estávamos, é o PSP, mas tem que ser feito. nesse período, que nem vai ser o meu estatuto. Temos nos comérculos, e quando fizemos o�inho, antes de se abrir sair do Libro, é que tem que ser feito o meu item. Isso é o curso liderar o seu máximo, essa é a ter em si, a ser o presidente, para o secretário-geral, para o Sr. Obamao Baltazar, Obamao Jair, bem-te bom, Sr. Bruno. Ato tem que manter a unidade e a organização milhares, para que me inspire, respeito e confiança com o seu membro do CIRA, com a sua organização CTC, com a sua autoridade. Ato continua a cooperar com a organização do governo, não há de obrigada. Há uma campanha para a estrutura atual, mas nem. Há uma campanha para a estrutura atual, e há uma campanha para a estrutura atual, e há uma estrutura atual, e há uma representante do governo, mas há uma campanha para que ele não apareça com o Baltazar. Há uma campanha para a estrutura atual, e há uma campanha para a estrutura atual, apenas de repente, para a estrutura atual. Boa dia, Sr. Neveva, Sr. Hal, favorita, Sr. Karek. Se é mais, se me fala Karek, continuando, Sr. Karek. Há uma campanha para a estrutura atual, Sr. Hal, em nome do governo, mas com a comunicação permanente, com a comunicação intensa, com a comunicação. Sempre, em qualquer tempo, e, Sr. Secretário Geraldo Magnei, se é reunir o fato, ou em recado, ou em qualquer fato, se é receber a comunicação, em qualquer hora, em qualquer tempo, sem preocupação rumo, com a violência rumo, ou conflito rumo, não é mesmo? Se é sempre com atenção amanhã. E, Sr. Karek, se ele for problemas, ele tem que ter uma decisão único. Re Bobby, Sr. Karek, se ele for a estrutura atual das estruturas, ele também vai ter um controle que pode ser, e ele pode ter um nome de qualquer tempo. Seu가요, eu não sinto um problema de falar, tudo bem, mais favorita, continua. Se a gente quer fazer a reunião, a reunião, para que a gente mantenha a parte da minha unidade, da minha corporação e da lei. Bem, vamos agradecer a todos. Obrigado pela direção e a todos vocês têm atenção para a minha intervenção e da lei. O Timor-Leste é de Hadamati. O Timor-Leste é de Hadamati. O Timor-Leste não é o presidente da República, não é o governo e o país. Nós temos o Estado, onde a organização da massa deveria estar no Estado e a lei reclamar. Não é o Estado e a lei. Obrigada. Também é o Estado e lei reclamar, que deve ter serviço a modulabilidade, força social, camada social, organização humana e, em vez de uma forma de justificar a perseguição sem fundamentos. Mas para ainda não, vamos falar do mundo principal. Estrutura, PSAT e NIA, que devemos falar no Congresso NIA, favorir a mãe que continua, serviço no mundo para ir trabalhando, ser um membro do CIDA e vai ter molestado de lá, conquista domínio com o sistema de cidadão, domínio ou respeito com o sistema de cidadão. Se aí a 90 itá, 80 itá, 90 itá, se é mais agressivo ali, nem a reta de valor, a situação exige a cura de bar, agora a reta, CPSAT e NIA, que conseguem ganhar um milho de cidadão do que o CIDA. A organização é uma organização de vocês, não? E a timão, a gente espera que continuem a fazer reta domínio, a reta colaboração da media com o CIDA. Pois é, sucessivamente, a continuação do Congresso, e eu também quero agradecer que já o convide a liderança da CIDA ou seja, o representante da CIDA, da CIDA, da CIDA, da CIDA, do CIDA, do CIDA, do CIDA. E eu também quero agradecer a foto para lembrar-se da cidade, para depois dar o voto, pelo menos a tângua nunca vai dar o voto agora. Obrigado. 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 O público lá é o que você quer dizer, mas eu não lembro de pensar o que eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou acompanhar o processo de organização para vocês. E eu vejo essa ideia de nosso processo. Eu quero agradecer a nossa elaboria para o Ministro da Rádia. Eu vou apresentar o tema de intervenção dos seus filhos. E se puder deixar nesse presente abogado, mas eu vou apresentar isso para o conhecimento. Eu vou ter que olhar a linha para o líder do governo da cidade. Eu vou apresentar o envolvimento de cego de larga. Eu vou apresentar o programa do governo da Rádia. Nós temos que ir para o governo da Rádia. E aí E aí O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eles me ajudam. O que é isso aí? Me ajudam! Eu vou te fazer. O que é isso aí? e aí o o o o o o Obrigado. 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 A gente já não vai sofrer, não vai haver conflito, não é? Porque se ele não vai ser legalizado, a conselha de 100 meses que era prima, e viu o doutorado, Silas deixaram o doutorado a base. Silas se chamam a Rousseau para a presidenta, ou seja, a casa da velada, e reconcilia o doutorado a Rousseau. Silas deixaram a Rousseau para a presidência do primeiro dia, se apanasse a setembro da secretária. O sucesso é o dia, e a conselha de doutorado a base. Pois não é? A qual é a conselha de... A conselha de convocínio? A conselha de convocínio de convocínio, e a presidência do primeiro dia, e a presidência do primeiro dia, e a presidência do segundo dia. Eles não estão em conta, mas, eles não estão em conta, eles não estão em conta, mas eles são em conta. Isso é importante ser uma representação de geral, jovens, jornal, federais, instituições de igreja, instituições, consultor, etc. Isso é importante ser uma estratégia de equilíbrio de um processo. E a primeira coisa, pode ser um sistema de HAD e a HAD. Primeiro, sistema. Sistema é resistência. Porque ele é civil, ele é a HAD. Resistência qualquer pessoa que tem HAD. Ele vai fazer o seu banco, ele vai fazer o seu banco. Ele vai fazer o seu banco. Ele vai fazer o seu banco. Você também nega uma maneira de utilizar a SSH. E a segunda parte dequeles, é o sistema nacional de que se comporte. É o sistema de que se compreendem. A segunda parte, é o sistema nacional de que se compreendem. Então, isso é o seguinte, Obrigado, senhoras e senhores. o que é que eu sou? . 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 é uma pessoa desenvolver, que é sustentável. que é a gente pode fazer nada. E a gente vai falar isso. E agora eu o Arias disse que a rainha era apenas 6. Para mim, ela gosta de se apressa. Ela gosta de se apressa, ela gosta de se apressa. Porque eu realmente quero fazer quatro homens de há as pessoas antes. Eu acho que vai falar isso mesmo. Mas não é assim. Ação não é o próprio problema eu tenho certeza que talvez não pleite antes de dar um trabalho sem renda quando eu falo então já está me ajudando eu não bearei mas nada mais é só saber não é? mas você não tem qual que você vai fazer a sua vida não tem o melhor não tem o mesmo mas você tem o mesmo não tem o mesmo que você vai fazer o mesmo o mesmo o mesmo A presença, o ar com o voto, fica com o voto, a luz do voto. Agora, a gente tem essa base fundamental para desenvolvimento e organização de base. Novo governo, nessa parte de dados, a gente se desenvolve. Antônio, eu creio que essa feia, a partir de dia da pandemia, pegamos saída, tinha cursos para impulsos saída, e ele tinha especialidade na saída, mas hermosas de base. E que ele trabalha entre as instituições que nós podemos observar. Tempo que até ser bacana, eles dizem que a gente já está em uma guerra. Unha, a grande balancing, aliás, a gente tem a transferção de base de base. Nada de isso é um voto no voto no voto. Então, nós vamos ao voto no voto no voto. Quero saber mais o voto no voto. Aplausos 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 como organização agressiva reativa é a realidade da área organização de vida é a arte que é a experiência no sítio é o reo organização futebol não é a verdade a verdade é a arte que se não há nada para as pessoas Abonê-la com o fundo. Obrigado. 5,5 mil reais 5,5 mil reais 5,5 mil reais Resistir Animistas são As vezes não há processos Animistas são sólidos Good match é rai Rai a mão de barriga Animistas são sólidos Animistas são sólidos Animistas são sólidos Assim Como é que a gente pode passar É Que é a mão do ar Animista é rai 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 O que eu vou deixar aqui? Quando eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. Agora vem. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. E você vai deixar aqui. E você vai deixar aqui. Vamos lá. Obrigado. 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 uma coisa que tem uma coisa que não é um negócio que eu sei para os que eu sei, comprolar a disciplina, comprolar ação, comprolar ação, egetica estruturada estruturas que você tem que fazer com os que eu sei, como eu sei, a pessoa ou sei, o que eu sei, ou sei Eu sei a gente summou na rua a e em vamos a o o Então, a gente vai estar aqui com a minha vida. Se você tem que tomar uma organização, já tem que ter um modelo. Mas há problemas para mim. É uma proposta que você já seu para o Congresso. Então, tem que ter uma organização disimplina, mas você tem que ter uma organização de outros. E você tem que ter uma organização de disciplina. Obrigado. 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 A proposta, e que eu tenho, é a proposta de agarrar a deputada, o caminho foi bem. Se está em qualquer forma, a organização tem que promessar isso. Bem, é mesmo que você está, é mesmo que você está bem, mas tem que cuidar. Não é cuidar. E, e que eu tenho que aconselho de buscar. Eu tenho que aconselhar o patrimônio e torno organizado. E é a responsabilidade da família. Porque eu tenho que aconselhar o intervenção está na área de organização da fiscalização, sabe muito? Porque eu tenho que aconselhar o potência de crimes organizados. Finançamentos de crimes organizados. E aí tem que cuidar, honrar, a responsabilidade, patrimônio registrado, não é sério. E aí tem que seriam quebra nem caminhada. Pesan-teirnista, o campo daqueta, ou a pesaninha? Tem que cláu. Oficialização. Aúl de dar. Você está aúl de dar ou aúl de dar ou aúl de dar. Aúl de dar. Para evitar o enganismo com a confiança. Aos a denganismo com a confiança. Então você tem que ser confiança com a confiança. Ele é uma cara organizada. Para o mundo, 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 para o mundo. Tem que ir embora, ele vai dar. Ele vai ser um desigual. Para o mundo. O mundo poder afirmar. Amém? Os aúl de dar. Onde está? Onde estám, porque o mundo saberá que, o mundo poderá afastar a todos. E a segurança dela. Aplausos 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 E aí Basta é É uma coisa que você já vai. E é uma coisa que você sempre vai te fazer. Essa é a organização. Essa é a organização. Isso é uma coisa que é isso. Isso é uma coisa que você já está. Você já já está. Nós estamos fazendo isso. Você tá usando tudo isso. Só um contato por enamentos pais. Isso, pra faz o лиver, não altenas e vamos electric, ao mesmostro. Então, aliás, dentro dos이�nejas do marketing, aqui nós vamos Christian. Então eu vou para ele. Depois de dar algo nessaートagem para eu não sofisticar, aí você vai medir no grupo do Acho vibes, Então, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.